Foi na PR-471. De acordo com informações no local, esse carro saiu da pista ao desviar de outro e bateu na árvore. Uma adolescente de 16 anos sofreu ferimentos no rosto e foi atendida e encaminhada ao hospital por uma equipe do SAMU. A mãe dela, motorista do carro, não se feriu.